Obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Sr. Deputado Pedro Farmalso. Como já aqui foi dito, discutimos hoje a gestão de um bem escasso e essencial para o desenvolvimento social, económico e ambiental das nossas gerações e das gerações futuras, o que faz com que devemos ter uma perspectiva e uma ação super partidária acerca desta mesma gestão. Nas últimas décadas foi realizado um grande esforço no setor da água e do saneamento em Portugal. Muito foi feito e o Partido Socialista contribuiu para esse esforço. Contudo, contribuiu também para os aspectos menos positivos que se foram acumulando ao longo deste tempo. Conhecemos bem aquele que foi o vosso caminho, bem patente no Pé Azar 2, que não implementaram nem cumpriram. E muito do que consta no Pé Azar 2 serve de base ao caminho que hoje apontamos. Nós temos uma visão para o futuro do setor em Portugal, o nosso caminho está hoje bem definido. O nosso caminho não passa pela privatização das águas de Portugal, tantas vezes contestada por vós, apesar de já terem apoiado privatizações e concessões a privados. Foi de resto o vosso governo que privatizou a Acotor. Pois bem, o caminho não passa pela privatização das águas de Portugal. E sem prejuízo de se reconhecerem os méritos neste setor ao longo dos últimos 30 anos, temos de reconhecer que o sistema português de abastecimento de águas e saneamento está esgotado. Foi também o Partido Socialista que o deixou chegar a este ponto perfeitamente insustentável. O Sr. Deputado sabe bem das responsabilidades que o seu partido tem neste campo. Perante este histórico e estes dados, tenho três questões para lhe colocar. Reconhece ou não o Partido Socialista que o setor vive graves problemas e carece de uma reforma. O Partido Socialista quer ou não quer participar nesta mudança e garantir o futuro do setor do abastecimento de água e saneamento em Portugal. O Partido Socialista está ou não disponível para se associar a esta maioria na obtenção de soluções que eliminem os problemas até aqui detetados e que assegurem uma gestão eficiente deste recurso e a sustentabilidade do setor, protegendo os cidadãos mais vulneráveis e assegurando que as futuras gerações possam também gozar deste bem essencial. Disso.